Fala galera tech, beleza? Nesse vídeo você vai conferir comigo as 10 melhores dicas para o seu Galaxy M53 5G. Então se você comprou um, fica no vídeo, deixa seu like e roda a vinheta. O Galaxy M53 5G conta com a One UI 4.1 que já é super atualizada. E olha, se você está querendo usar ainda mais as funções que o M53 5G pode te oferecer, vamos começar por uma dica simples. Aqui nas configurações do seu M53 5G, a única coisa que você vai fazer aqui para a gente já começar com uma dica bacana é habilitar o modo de gestos. Clicando em visor e aqui em visor você vai clicar em barra de navegação e vai habilitar essa função. O seu vai estar marcado botões aqui em cima e vai colocar gestos de deslizamento e já vai começar a utilizar o seu smartphone de uma forma muito melhor. E eu aconselho você estar colocando aí essa opção porque telas AMOLEDs normalmente elas mancham com o tempo com imagens que ficam sempre paradas. E utilizando o botãozinho ali embaixo é uma forma de acontecer esse problema. Então tirando aí você vai ter mais tela e vai acabar inibindo um pouco mais a questão do burning que acontece em telas super AMOLEDs. É normal acontecer, mas a gente pode evitar habilitando essa função. A próxima dica para você estar utilizando no M53 é muito legal. A Samsung vem implementando em todos os seus smartphones o gravador de chamadas. Talvez você não saiba ou talvez saiba, comenta aí embaixo. Você já sabia que o Samsung tem um gravador de chamadas diretamente no sistema? Para você habilitar ele você vai primeiramente entrar aqui no seu telefone como se você fosse ligar para alguém. Vou baixar um pouquinho o brilho para não atrapalhar. Então como se fosse ligar para alguém você vai clicar nesses três botõezinhos aqui em cima. Configurações. E aqui você vai clicar em gravar chamadas. E aqui você vai clicar em gravar chamadas automaticamente. E vai confirmar aqui embaixo. E pronto. Toda chamada que você atender vai estar sendo gravada. Se você quiser ver onde ela está você clica em chamadas gravadas. E ele vai abrir a pasta para você. No caso aqui ele não vai abrir porque eu não tenho nenhuma chamada gravada. Mas dentro aqui do sistema tem uma pastinha que fica gravada as chamadas. E aí você pode ouvir qualquer uma. Enviar para o WhatsApp. Fazer o que você quiser. Se você quiser gravar apenas de números que você queira. Você clica em cima aqui. E aqui você pode configurar o método de chamadas gravadas. Que vai estar disponível no seu aparelho. Aqui está para todas. Pode ser para chamadas com números não salvos na sua agenda. Ou chamadas com números específicos. Aí você especifica aqui embaixo. Agora eu vou te ensinar a utilizar o Dolby Atmos no M53 5G. Essa tecnologia nele está disponível apenas em fãs de ouvido. Mas você pode habilitar ele por aqui. Aqui na parte de cima na barra de tarefas. Você arrasta ela para baixo. Joga de ladinho. E aqui tem o Dolby Atmos já habilitado. No seu provavelmente não vai estar ali. Você clica nesse mais. Ele vai estar aqui em cima. Por aqui. E aí você vai fazer o que? Arrasta ele aqui para baixo. E tem muitas outras funções. Que você pode configurar aqui. Você pode colocar o NFC aqui para baixo. Se você quiser. O Always On Display. Se você quiser. Você pode habilitar também a pasta segura por aqui. Então fica muito configurável. Essa opção aqui. Então você pode por exemplo. Habilitar e desabilitar. O Dolby Atmos em fones e headsets bluetooth. Diretamente por aqui. Você vai ter uma imersividade bem melhor. E você consegue fazer uma personalização bem legal. Aqui no seu M53. Uma outra dica. É essa daqui ó. Dá uma olhada. Quando você abaixa. E você quer mexer no brilho. Você tem que abaixar de novo. E aí ele fica aqui embaixo. Se você quiser deixar o brilho aqui já nessa primeira tela. Quando você arrasta. Tem como. Você arrasta novamente. Clica nos três pontinhos. Barra de status. E aqui na barra de status. Eu acho que não é aqui. Volta. Aqui ó. Três pontinhos. Editar. Botões. Aparência do painel rápido. Galera. Então tá aqui ó. Controle de brilho ó. Exibir apenas com o painel rápido expandido. Que é até embaixo. Se eu colocar exibir sempre. E dar um concluído. Dá uma olhadinha ó. Ele sempre vai estar aqui. Então aí você só precisa arrastar uma vez. Para poder mexer no brilho. É muito mais ágil. E fica bem melhor para o seu dia a dia. Eu não sei porque que a Samsung quis esconder. Isso daqui. Porque funciona muito bem. E ajuda bastante no dia a dia. E agora eu vou te ensinar a configurar o always on display. Aquela função que eu mostrei ali. Que dá para a gente habilitar e desabilitar pela barra de tarefas. Aqui no M53 você vai fazer o seguinte. Configurações. Tá. Presta bem atenção. Vai clicar em tela de bloqueio. E aqui em tela de bloqueio. Você vai habilitar o always on display. E vai clicar em cima dele. Aqui ele já vai aparecer para a gente algumas informações. Como vai ser exibido. Por exemplo. Aqui se eu tocar com a tela desligada. Ele exibe. Pode exibir sempre. E exibir conforme é agendado. Eu posso deixar por exemplo. Por exemplo. Tá enrolando a língua. Para ele exibir. Das oito. Às onze da noite. Por exemplo. Depois ele fica desligado. Porque eu vou estar dormindo. Por exemplo. Então aqui. Tá definido. E aí o que você pode fazer mais. Você pode configurar o estilo. Que vai aparecer o relógio. Tem todo esse estilo aqui. Dá para mudar a cor. Dá para você colocar imagens. Dá para você colocar temas. Dá para fazer muita coisa legal aqui. Para você deixar do seu jeito. Pode pôr foto do seu filho. Pode pôr foto da sua sobrinha. Pode pôr foto do que você quiser. Diretamente por essa opção. Tá. Feito isso. A única coisa. É você deixar ele desligado aqui. E ele já vai aparecer para a gente. No meu caso. Está configurado o básico. Mas você pode também exibir informações da música. Se estiver tocando. Para você passar ou não. Habilita o brilho automático. Para ele diminuir. Quando estiver no escuro. Para gastar menos bateria. E isso vai tornar o seu dia a dia mais produtivo. Vai ter notificações direto na tela. Gastando pouca bateria. E sem precisar ficar mexendo no seu M53. Uma outra coisa que a Samsung trouxe. Foi a paleta de cores. Algo que a gente não vê em todo o smartphone. Se você entrar aqui nas configurações do seu celular. E clicar em papel de parede estilo. Você vai ver que nós temos paleta de cores aqui embaixo. Você pode alternar as cores dos ícones. Dá uma olhadinha. E deixar ao seu gosto. Pode até mesmo alternar a cor de ícones dos apps. Então por exemplo. Vou aplicar esse aqui para a gente. E aí eu vou voltar aqui. Está carregando. Dá uma olhadinha. Os ícones que ele pode alternar. Ele já faz alternância automática para as cores. E aí todo o seu smartphone vai ficar no seu estilo. Se você quiser personalizar também. Aqui nas paletas de cores. Então você pode vir aqui. Ver como vai ficar mais ou menos. E escolher uma paleta de cores. Que mais você se identifica. Deixando o seu aparelho combinando. Com o papel de parede por exemplo. Ou deixando ele um pouco mais o seu estilo. Agora eu vou te ensinar como a gente oculta. Aplicativos no M53. É uma dica interessante. Para você que instalou algum aplicativo. Que não quer que ninguém veja. Ou seu filho não abra. Ou coisa do tipo. Para você fazer isso. Primeiro. Você vai aqui. Entrar. Na parte de configurações. Aqui nas configurações. O que você precisa fazer. Você vai clicar em tela inicial. E aqui em tela inicial. Você tem a opção. Ocultar aplicativos. E aqui você pode escolher o aplicativo que você quiser. Por exemplo. Eu vou ocultar o 99 taxi. E dou um ok. Prontinho. Já está oculto. Se a gente procurar ele. Ele saiu daqui da tela inicial. E saiu daqui também. Ele estava aqui. Então. Para você que quiser ocultar o aplicativo. É só fazer isso. Configurações. Tela inicial. Ocultar aplicativos. E aqui você pode remover ele. E dar um ok. E aí ele já volta. Ele não vai voltar para a tela inicial automaticamente. Mas dentro da pasta de aplicativos. Ele já vai estar habilitado. Agora uma dica sobre bateria. Para você ter uma bateria um pouco mais duradoura. No seu M53 5G. Você vai entrar nas configurações. Aqui nas configurações. Você clica em local. E aqui em local. Você vai clicar em serviços de localização. E vai desabilitar. Procurar Wi-Fi. E Bluetooth. Isso aqui vai aumentar um pouco. A vida útil da sua bateria. Para você que tem muito aplicativo instalado. E está tendo um probleminha com bateria. No seu M53. E essa última dica. É especial para você que ficou até aqui. Essa dica é para deixar o M53 mais rápido. Isso mesmo. Ele já tem um processador rápido. Nós vamos deixar ele mais rápido ainda. O que você vai fazer? É entrar nas configurações dele. E aqui você vai clicar em sobre o telefone. E informações do software. Aqui tem número da compilação. Tá vendo aí? Clica várias vezes nele. Até ele te pedir a senha do seu smartphone. Feito isso. Ele vai habilitar o modo de desenvolvedor. E aí o que você vai fazer? Você vai voltar. Vai voltar mais uma tela. Embaixo do sobre o telefone. Ele vai ter habilitado o modo de desenvolvedor. E aqui você vai desabilitar a atualização automática do sistema. E você vai encontrar essa opção aqui. Escala da janela. Transição e Animator. Os três vão estar em 1x. Você pode pôr em 0.5. Ambas as três opções. Ou até mesmo em desligada. Caso você queira uma velocidade ainda maior. Eu curto deixar em 0.5. Porque são essas animações de abrir. Que eu estou mexendo. Tá vendo? Esse abre e fecha. Então ele vai ficar muito mais ágil. Se eu vir aqui nas configurações. E colocar em desligado. Dá uma olhadinha como vai ficar. Desativei. Abrir. Instantâneo. Ele nem tem animação. Tá vendo? É essa velocidade que a gente está mexendo. Dá uma olhadinha. A pasta nem abre. Ela já vai direto. É seco e reto. Então. Para você aí. Que está procurando uma agilidade maior no seu aparelho. Você pode vir aqui. Configurar. Essa opção aqui. Da sua preferência. Quanto mais x você colocar aqui. Mais lento fica. Então. Se deixar em 0.5 vai ficar super rápido galera. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui nesse vídeo. Comenta 0.5x. Para mim saber que você ficou até esse momento do vídeo. Tá bom? Se tiver alguma dúvida. Comenta aqui embaixo. Me chama no Instagram. Que está passando aqui do lado. Não. Na verdade. Aqui do lado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.